A gente volta ao Brasil e fala de Brasília, semana de definições na Câmara e sobretudo no Senado. Na pauta, o Perse, a desoneração e os vetos presenciais. Os repórteres Bruno Pinheiro e Marília Ribeiro estão atentos a todos esses passos dos parlamentares e trazem as últimas informações. Acompanhe. A Câmara dos Deputados pode ter uma semana de trabalho reduzida. O feriado do Dia do Trabalhador motivou os deputados a pedir uma folga para o presidente da Casa, Arto Lira. Medida que ele tem concordado, apenas após alguns dias de esforço concentrado na Casa, mediante assinatura de acordo e corte de salários para quem descumprir o combinado. Os parlamentares ainda necessitam decidir sobre o que deve analisar nos dias de trabalho. A semana em Brasília terminou agitada após o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin, atender a um pedido do governo federal e suspender a desoneração da folha de pagamento. A relatora da medida na Câmara dos Deputados, Anny Ortiz, afirmou à Jovem Pan que a medida pode aumentar os custos do governo. Nós não podemos hoje aceitar que o governo cause tamanha insegurança jurídica no nosso país. E não é só para os 17 setores. Nós falamos dos 17 setores que são afetados diretamente. Mas o efeito cascata, ele traz um prejuízo para a economia brasileira. Vai aumentar o custo de vida das famílias brasileiras, vai aumentar o número de desemprego, vai inclusive aumentar o custo do próprio governo. O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, Joaquim Passarinho, do PL do Pará, afirmou também estar surpreso com a medida monocrática derrubando uma decisão do Congresso Nacional. Uma falta de compreensão do momento político do presidente e do executivo, tensionando cada vez mais essa relação com a Câmara, com o Legislativo. Acho que é desnecessário isso. Mas o que nós podemos fazer nesse momento é pressão e tentar que o pleno possa reverter essa situação. Aqui na Câmara dos Deputados, a temperatura que estava baixando entre os parlamentares e o Palácio do Planalto pode ter aumentado novamente. O presidente Lula chegou a se reunir com o presidente da Câmara, deputado Artulira, para tentar conter uma crise iniciada há algumas semanas. Mas essa movimentação pode ter sido em vão. Lá no Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco chegou a judicializar um recurso contra o governo federal. É isso mesmo, Bruno. A semana aqui na casa promete ser decisiva para a desoneração da folha de pagamento e também servirá como um termômetro para análise de vetos presidenciais, como a saída de presos em datas festivas e também sobre as emendas parlamentares. Ela está marcada para a segunda semana de maio. Há também a expectativa de que o projeto que reformula o programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PES, seja analisado em regime de urgência e votado na terça-feira. A relatora do projeto é a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba. Na última semana, o governo e a Câmara dos Deputados entraram em um acordo pelo PES. O programa continua até 2027, mas com um teto de 15 bilhões de reais. Outra discussão que está no radar dos senadores é a proposta de emenda à Constituição, que prevê que salários de juízes, promotores e de outras categorias no funcionalismo público tem um adicional de 5% a cada cinco anos, chegando até 35%. A proposta já vai para a quarta sessão de discussão. A partir do quinto debate, ela já pode ser votada. Segundo o Pacheco, no entanto, a próxima sessão só deve acontecer após o feriado do Dia do Trabalhador, o que pode diminuir a movimentação no Congresso Nacional. Bom, professor Vladimir Feijó, é bom lembrar que esse aqui é um ano eleitoral, então logo mais o Congresso perde ainda mais a força, né? Porque muitos parlamentares, principalmente da Câmara, vão se candidatar às prefeituras das cidades pelo Brasil. Agora, de qualquer forma, são muitos desafios e tudo vem a reboque nessa nova crise, né, professor? E como que esse nó vai ser desatado, se é que vai ser desatado? Pois é, o Congresso aproveita também de outros eventos. A AgriShow começa hoje e também a Câmara dos Deputados, portanto, permitiu que a Comissão de Agricultura e a Frente Parlamentar faça visita técnica. Na área da saúde também tem inauguração de alguns estabelecimentos, a mesma coisa de educação. Enquanto isso, os assuntos econômicos, que são esses que estão esquentando o embate entre os poderes, vão ficar para só depois do feriado, se não ficar só para a semana seguinte, como você bem chamou a atenção, sabendo que julho já vai ser o prazo limite para um trabalho cotidiano. O Senado tem um pouco mais de atividade nessa semana do que a Câmara dos Deputados. Diferentes comissões agendaram reuniões de trabalho, mas a maioria delas de audiência pública e pouca coisa de deliberação para dar segmento em projetos de lei.